Olá, eu sou a Alesinha, a assistente virtual da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e vou falar sobre a transparência da nossa casa. Afinal, é seu direito saber, tim-tim por tim-tim, o que acontece em um órgão público. Sabia que a Assembleia já foi eleita a mais transparente do Brasil? É, nós levamos isso a sério. São várias formas de acompanhar. Pelo site, você confere a cobertura jornalística, conhece o perfil dos 30 deputados, pesquisa a legislação e ainda acompanha os gastos no Portal da Transparência. A TV Assembleia é outro canal disponível 24 horas. Você assiste nesses canais ou online. Lá você vê as reuniões e votações e fica por dentro dos projetos votados que impactam o seu dia a dia. Ah, segue a gente nas redes sociais. É só procurar por arroba Assembleia ES. Com tudo junto. Quer saber mais? É só falar comigo no site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.